Olá pessoal, vim convidar vocês a conhecerem a nova página no concurso virtual. É uma página destinada somente ao magistério. Eu estou no concurso virtual desde a sua inauguração e tenho sempre pedido esse espaço específico dentro da página do concurso virtual e dessa vez a gente conseguiu. O magistério é um público bastante específico, é um público que merece toda atenção e por isso esse espaço vai ser destinado a você. Professor da educação infantil, professor do ensino fundamental, professor do ensino médio, os pedagogos, professores de uma maneira geral do Brasil todo poderá se preparar até trabalhar com a questão da formação continuada, que a gente vai estar postando uma série de vídeos com resumo de livros, então você também vai poder se atualizar em relação ao magistério e cada vez mais concorrer aos concursos que estão abertos no Brasil todo. Cada vez mais a gente vem buscando o aprimoramento porque a exigência no concurso tem ficado cada vez maior e é importante que você comece sua preparação antes de qualquer edital. Foco, meta, sonhos, é isso que você tem que olhar e estudar e se dedicar porque é só se dedicando que você vai conseguir a vitória, não é? Então o espaço específico do magistério está na página do concurso virtual e eu vou esperar você, eu e os outros professores, né? Porque na preparação desse curso nós temos conhecimentos pedagógicos, legislação educacional e temos também a área de português, a área de matemática que tem sido exigido bastante nos concursos magistérios, raciocínio lógico e aos poucos nós vamos incorporando outras disciplinas que cada dia entra uma nova exigência nos editais. Conhecimentos gerais, atualidade, a questão toda de informática, tudo isso vai ser oferecido nesse espaço do magistério. Então esse espaço é para você, professor, e eu estou esperando você lá no concurso virtual, na página do concurso virtual e principalmente no nosso espaço magistério. Com você, até passar!